E agora, torcida do Paysandu pula o alambrado e invade o campo pra poder morar. A gente entende, a gente entende, ih, vai dar confusão, vai dar confusão. Já deu, já deu, porque os torcedores do Paysandu foram provocar os jogadores do Gama. E aí o João Paulo, jogador do Gama, empurrou o torcedor do Paysandu que foi lá provocar. Torcedor, a gente entende, o torcedor quer extravasar, quer comemorar perto dos seus jogadores, mas o lugar dele não é aí. O lugar do torcedor é na arquibancada, a comemoração tem que ser na arquibancada. E o problema agora é que a organizada do Gama já tá invadindo o gramado também, né? E aí, e aí alguns torcedores do Paysandu estão voltando, porque os torcedores do Gama também estão pulando pro gramado. E olha, eu tô vendo, o Firmica tá tentando me apontar aqui, a gente tá tentando ver, mas eu não consigo ver policiais. Não tem, não tem policiamento aqui. Não tem, não tem. E aí, como as torcidas, elas não são rivais, elas são aliadas, eles estão resolvendo na base da conversa. A gente vê, inclusive, o torcedor misturado lá no canto, em frente às cabines de rádio, você tem bandeiras. Ó, mas tá dando confusão ali, ó. Ó, tem o torcedor do Paysandu sendo chutado, depois de tudo que a gente viu. Depois de tudo que a gente viu em Maceió no domingo. É possível que, pouco mais de 48 horas depois, o futebol brasileiro vai registrar imagens de selvageria, de pancadaria. Não é possível. Não é possível. Não é possível.